Prontinho, daqui a alguns segundos já vai vir um novo presente pra eu ver se eu vou conseguir finalmente a minha capa, né? Ou conseguir alguma fruta que seja realmente interessante. Bom, eu tô aqui hoje pra basicamente testar algumas frutas, né? Na verdade, testar uma fruta em específico. Tem gente falando que teve rework, que não teve. Eu quero realmente saber se existiu um rework ou se tudo é ideias da cachola. Se são coisas que realmente existem ou não. Bom, é o que a gente vai descobrir exatamente a goeira daqui a pouco. Porque primeiro, eu não posso perder a oportunidade de perder o meu chestzinho. Então, ó, meu presentinho já vai vir. E vocês estão ligados como é que funciona? Eu postei um vídeo explicando sobre isso. Dá uma conferida lá, tá ligas, né? Então vamos ver aqui o que vai acontecer pra nós, se vai brotar a boa ou não. Vamos, Cuscuz. Eita, pega. Abriu. Tá, vou abrir o rosa ou o amarelo? Ele já foi lá. Eu vou abrir aqui. Vambora. Nossa, mano. Bombei, velho. Veio a bomba. O que é que tu conseguiu? Ai, ai. Que tristeza. Essas frutas aqui eu acho que dá pra dropar. Pelo menos isso, mano. Consegui uma bomba. Vou deixar com ele aí. Boa sorte pra tu, meu querido. Pode ficar porque isso aí eu quero é distância. Bom, já vamos lá pra mansão da tartaruga, né? Porque vocês estão ligados. Bom, o negócio é que fala... Nossa senhora, tá criando mofo aqui as frutas. Bom, o que eu tô querendo ver é porque falaram que a Dark teve a atualização, né, mano? A Dark, ela custa 600, tá? Ela tá aqui. E, bom, eu tava dando uma olhada também no preço, né? A Blizzard, que é a nova fruta, a nova queridinha aí, né? Ela tá custando 2.400, tá? Ela veio como 2.400 e ela já é Legendary, tá ligado? Daqueles piquesão, mano. E a Dora agora, que ela, né, atualizou, tá digníssima. Ela tá custando 1.900, cara. Tá mais cara que a Fênix, mais doideira. Cadê ela aqui, ó? Uau. Mas, ó, eu não vou gastar ela ali, né? Eu tenho algumas Shadow aqui. Então, cadê, cadê, cadê a Shadowzinha? Ah, eu não tenho a Blizzard, é verdade, né? Então, peraí, deixa eu pegar aqui a Shadowzinha. E vamos ver se realmente mudou, tá? Então, eu já vou comer ela aqui pra poder fazer o teste, né, da sagacidade. Ó, agora tem barulhinho, beleza. Pera, Hiding Power, Shampoo? Oxi. Hiding Power? O que é isso que eu ganhei? Ah, tá. Ah, aí, eu ganhei a cor Shampoo aqui agora, Blau. Hiding Power? Peraí, o que ele tá falando? Dark? Uai, pera. Por que que eu ganhei esse negócio agora? Hiding Power. Como uma fruta física. Oxi. Não entendi. Tá, né? Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora. E vamos testar, né, essa questão da corte. Tá, eu primeiramente... Deixa eu ver se ela tá despertada aqui, né? É, vamos tirar todos os despertares dela. E vamos lá. Primeiro, rochas escuras, ó. Isso aqui eu sei que tá diferente, tá? Mas não foi de agora que mudou. Isso aqui também tá diferente. E aqui também, né, não mudou muita coisa. E aí a gente tem a bomba escura, que é o negocinho. Tá, essa daqui é a V1. Eu sei que ela não tinha mudado nada. Então deixa eu já mudar a V2 aqui. E vamos ver o que mudou. Primeiro a gente tem o Z, que é o corte dimensional. Que não mudou nada, tá? O mestre canta pra gente testar aqui nele. Pera aí. Oh! Eu vou usar o corte dimensional nele, ó. Mudou nada. Escuridão. Não mudou nada. O C. Aparentemente também não mudou nada. O V. Tá, só se o V mudou, cara. Eu confesso que eu não usei a Dark, velho. Vou perguntar pra ele. Você viu alguma diferença na Dark? Tipo, eu não tinha usado a Dark antes, né? Então, tipo, não sei como é que ela ficou. Ok. Eu acabei de ver ali, né, a animação, né? De como que era. Porque eu fiz um vídeo mostrando como era antigamente. Vou testar o Z aqui nele de novo. Ah! Tá diferente sim, mano. Tá diferente sim. Ele falou pra mim que viu que o Z e o X mudou, né? A escuridão, pra mim, tá a mesma coisa, tá? Agora, o V. Que pra mim mudou mais, né? Porque, tipo, o V antes não tinha essa animação. Eu vou colocar um comparativo agora. Pra gente, tipo, realmente ver, né? O que mudou e o que não mudou. Deixar um do lado do outro. Bom, agora vocês estão vendo exatamente como que foi o Dark na Update 17.3 e como tá sendo a Dark agora na Update 18. Na esquerda é o Dark atual, que vocês podem perceber pela minha skin. Eu tô com a capa vermelha. E na direita, onde eu tô sem a capa vermelha, é a Dark com o jeito antigo, né? E, primeiramente, o que vocês conseguem perceber é que, basicamente, o Z, né? Ele não mudou muita coisa, né? Eu deixei aí pra vocês verem várias vezes, né? E, assim, aparentemente não mudou muita coisa. Tipo, o ataque se manteve a mesma coisa. E não mudou muito, na minha opinião. O Z acabou que não mudou nada. Vocês podem ver que os dois são bem parecidos, né? Parece que antes tava dando mais dano e agora acabaram diminuindo um pouco o dano do Z. Então, esse foi a tecla Z, né? Agora a gente tem a tecla X, que é a escuridão abissal, né? E uma coisa que eu percebi já é que essa nova Dark, ela escurece um pouco mais a tela. E você pode ver que ela tem, tipo, um efeitinho a mais, sabe? Uma coisinha a mais. E uma coisa que eu percebi mais perante a outra é que ela, tipo assim, demora mais tempo, né? Ela consegue durar mais tempo. Só que não teve muitas mudanças, não. Tipo, praticamente se manteve a mesma coisa. Agora, o C, pra mim, mudou bastante coisa, tá? Esse é o buraco sem fim. Aquela habilidade que sai do chão, né? E o que eu percebi é o escurecer da tela. E que ela tem uns efeitos a mais em volta. Tipo, como se fosse uma névoa que deixa bem mais bonita. Parece que o outro, tipo, não tem efeito nenhum, sabe? O antigo, no caso. E, basicamente, no final, quando meio que acaba, ela tem um efeito ali que acaba que deixa bem mais bonito. No antigo, era bem simples. Parecia, tipo, como se eu tivesse com os gráficos no mínimo. Então, tipo assim, acabou mudando, né? E agora, por último, é o passo medonho. Que, no caso, seria a tecla V, né? Que você cria um portal em cima da sua cabeça. E acaba jogando no inimigo. A primeira mudança é que agora tem uma espécie de uma névoa embaixo de você. Um efeito que deixa bem mais bonito. E também o efeito, né? De carregamento. Tá praticamente a mesma coisa. Tá o efeito de carregamento dos dois. Só que agora, quando você joga, ela fica com um efeito bem mais interessante no chão, né? Porque antes só tinha aquela bola no meio. Não tinha essa névoa que ficava no chão. Tipo, imagina só o negócio no meio. E não tinha essa explosão que tinha no final, né? Esse efeito. Tipo, era um negócio meio jogado. Parecia que eles tinham feito o rework da Dark e não tinham terminado. Então, tá aí. Eu tentei trazer da melhor forma possível pra vocês o que realmente mudou ou não na Dark, né? E olhando lado a lado, realmente eu consegui perceber que existe uma diferença. Parecia que a Dark de antigamente, ela simplesmente tinha sido jogada. Onde tava faltando muito mais coisa. Ela tava muito básica. E assim, não que mudou drasticamente, né? Não que mudou muita coisa. Mas esses detalhes apimentaram. Deixaram ela mais bonita. Colocaram um certo requinte, né? Tipo, são coisinhas assim que fazem realmente muita diferença na questão da fruta. E aqui na Dark, realmente agregou muito. Deixou ela muito mais interessante e mais bonita. Eu acho que foi um comparativo válido pra gente realmente ver o que mudou. Porque ela acabou sendo que passado por despercebido. E muita gente falava que não mudou. Tinha gente que falava que mudou. Eu mesmo que não usava muito a Dark, não percebia as diferenças. Mas provavelmente pra você que sempre usou a Dark, saberia realmente o que mudou, né? Mas como eu não usava a Dark, pra mim, acabou que não surtiu tanto efeito. Mas depois que você coloca as duas imagens lado a lado e fica repetindo as vezes de vela, aí sim você percebe. E com mais comigo falando tudo pra vocês, dá pra olhar em detalhes sim e realmente entender. Cara, foi realmente, eu gostei, né? Desse pequeno update que fizeram nela. Acho que ficou bem mais agradável e bonita. Não tenho nem o que questionar e o que reclamar. Mano, particularmente gosto muito, né? Gostei. Eu não sei se fizeram isso com mais alguma fruta agora. Até testar todas e ver. Acho que acaba não valendo a pena. Se eu descobrir demais alguma fruta, mais alguma coisa, eu tenho certeza que eu conto pra vocês. Mas eu queria saber realmente a opinião de vocês. Vocês acham que fez diferença? Não fez? Gostaram? Porque tem fruta aí que o pessoal tá um pouco pistola. Mas assim, né? Acontece, faz parte. Mas e aí? Gostaram ou não gostaram da nova Dark?